Os catás do nosso estilo, né? Então, quando a China queria se apoderar de Okinawa, havia muito intercâmbio, né? Então, um monge chinês ensinou esse catá a um mestre de Okinawa, né? Então, o catá ativo, primeiramente, era vencido como marinheiro do leste, né? Esse monge era marinheiro, né? Então, ele vinha do leste, então era marinheiro do leste. Agora, o tinto, o significado significa garça sobre pedra, né? Então, o catá ativo Lucas vai executar agora, significa garça sobre pedra. Tinto! 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 Amém.